Bota o fuzil pra cantar papum! Bota pra cantar papum! Troquei meu Playstation por um! Pentão de Robocop, Caglock camuflada Caglock camuflada, Caglock camuflada Caglock camuflada, Caglock camuflada O pentão de Robocop, Caglock camuflada Caglock camuflada Tá brotando no plantão pra tirar foto com revólver Piranhato vai ter que deixar forte Ela quer sentar por crê Porque numa maceta forte Oh, 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 porque numa maceta forte Tá querendo faixa preta Só pra subir seu ibope Piranhato vai ter que deixar forte Ela quer sentar por crê Porque numa maceta forte Piranhato vai ter que deixar forte Só indo a doidinho pra ver o seu bici no peito Pei, pei, pei Pei se pequenininho A bunda gramona Pei se pequenininho A bunda, a bunda gramona Vai saca a valona Vai saca a valona Vai saca a valona Vai saca a valona Tá brotando no plantão pra tirar foto com revólver Vai devagarinho até embaixo É, vai, embaixo Devagarinho Divagarinho Devagarinho Devagarinho Jodinho Devagarinho 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 Bota a duar Bota a duar Bota a duar Mão no bundão Bate faz a posição Joga o cabelo Cara Que tu tá na intenção Faz o seguinte ó, cai devagarinho até embaixo Vai, vai, embaixo, ah, ah, embaixo, ah, ah Cai devagarinho até embaixo, ah, ah, embaixo, ah, ah, embaixo Anota aí ô filho da puta, DJ Menor ML Menor Louco de xereca, louco de xereca É tropa do neném É tropa do neném É tropa do neném